Galera, chegou a surpresa que eu também falei pra vocês Uuuuuh Aqui, olha o tamanho dessa coisa Olha o tamanho disso Chegou! Agora sim O canal vai ter uma mudança, galera Vai ser muito bom Agora eu vou ter que abrir essa belezura Se prepara que não vai ser fácil Porque tem tantos Nossa, o que? Tão de durex aqui, galera Bora abrir essa belezura Tcharam! Aquilo que vocês viram Que está bem aqui Virou Isso daqui Que que é isso, galera? Que que é isso? Que coisa mais bonita Um microfone, enfim Um microfone profissional aí pro canal, galera Agora sim usar o áudio Vai ficar excelente Também tem aqui Mais um filtro, galera Isso daqui pra evitar interferências de vento Quando a gente também vai falar e faz aquele Puff, puff, puff Precisamente isso também, tá? E eu comprei também o pedestal dele Pra acompanhar, pra colocar o microfone Tudo bonitinho Gente, que da hora Olha só Vou abrir essa caixa Olha só que chique Já vem com uma caixinha bem bonitinha aqui Só não sei como é que abre isso aqui, não Vou descobrir Galera, eu peinei absurdo, mas descobri Tem que puxar aqui, ó Puxa aqui Puxa desse outro lado Se não quebra, tá? E está aqui Tem a espuminha A espuminha dele Que ele vem Tem o microfone Aqui Mais Fiz aqui pra estar colocando no pedestal E também o cabo USB Esse aqui vai ser bom Porque é justamente Pra colocar No computador Por isso que eu precisei Desse USB Tem também outros tipos Que são P10 Mas Isso aqui pra mim É bem melhor E aqui, galera O filtro Que massa, gente Ó É tudo da Arcano Esse microfone É Que foi indicação da Dinha, tá? Dos dois marmotos Eles têm uma versão Anterior a esse microfone Obrigada aí, Dinha Que agora Vai ter uma boa qualidade Pra quem conhece o canal deles Sabem que a qualidade do microfone deles É muito boa, tá? E aqui na caixa maior O pedestal Certinho, ó Preparadinho Pra poder Colocar o microfone Que tenha Esse local aqui Que é onde Se coloca o microfone Cuidado aqui Com esses grampos Que ó O tamanho desse negócio Pra abrir essa caixa Foi difícil Mas consegui Abrir Nossa, muito massa, galera Agora É só montar ele Já montei ele aqui É Essa parte aqui Eu tive que colocar Aqui Eu acho que tá certo Deu certo E Também coloquei já O cabo Aqui em cima Aqui o microfone Essa parte A gente enfia o Head Head O telefone Que eu comprei Vou colocar aí Isso aqui O filtro, né E mais O pedestal Agora é só encaixar No local Pra ver Como é que vai ser E agora Eu coloquei ele Em uma posição Acho que legal Tô testando aqui Ainda pra ver Ele tá justamente Aqui em cima de mim Vocês estão vendo Pela webcam A imagem da webcam Não é tão boa Mas Quando eu aproximo Um pouquinho dele O áudio Até que limpa Bastante Ele limpa Eu não Coloquei nada Nem um filtro Nem nada Pra limpar O áudio Quando eu falo Ele limpa Tudo que tem Ao redor Mas quando eu fico Caladinha Às vezes ele pega O áudio Lá embaixo Lá Dos carros Então Continue falando Que ele vai limpando Por enquanto Eu tô achando bem legal Galera Eu tenho que testar Então conforme for Vocês vão ver Mais vídeos Com esse microfone Espero que vocês tenham gostado Aí Dessa nova conquista Pro canal Novos vídeos Virão Com qualidade De áudio E galera Deixa aquele likezão Não dá Compartilha o vídeo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Galera Para a nossa felicidade Felicidade Matei um leão Não é por causa disso aqui não E aí